Se você começar a redação do Enem com repertório, você pode perder nota. Eu vou te explicar o motivo de o porquê um corretor de redação do Enem pode tirar nota de uma redação que coloca um repertório na introdução. Tem muita gente que fala pra você começar a redação do Enem com repertório. Fala que o corretor vai gostar mais do seu texto, que vai garantir mais pontos, e na verdade isso não existe. A correção, conforme o Manual Oficial de Corretores do INEP, deve ser livre da invenção de critérios e livre de julgamentos pessoais. Iniciar a redação com repertório não é uma obrigatoriedade e não tem no edital. Portanto, não vai fazer diferença na sua nota. Não vai garantir mais pontos por conta disso. Só que iniciar a redação do Enem com repertório sociocultural tem um problema. E eu vou te explicar o motivo fazendo uma comparação. Imagina que você é autor de uma história que tem vários personagens, e você vai escrever essa história, e logo do início você já coloca um personagem protagonista, que é essencial para o desenrolar do seu texto. Só que simplesmente você abandona esse personagem protagonista sem conferir um fim. Vai fazer sentido no seu texto isso? Colocar o personagem e simplesmente abandonar ele? É a mesma coisa na redação do Enem, com o seu repertório sociocultural. Iniciar a redação com repertório significa que ele é um dos personagens protagonistas do seu texto. Então você tem que interrelacionar esse repertório com o seu percurso argumentativo ao longo do texto. E se você simplesmente coloca esse repertório no início da sua redação e não retomar ele ao longo do texto, não falar dele no desenvolvimento ou na proposta de intervenção, vai ficar um repertório vago, vai ficar um repertório solto, sem muita relação com o seu texto. E isso vai comprometer o percurso argumentativo do seu texto. A relação e o planejamento de parágrafos, que é avaliado na competência 3. Então você pode perder pontos na sua redação quando você coloca um repertório sociocultural na introdução, simplesmente abandona esse repertório, que é o principal no seu texto, faz parte do seu percurso argumentativo e simplesmente não retoma, não faz essa manutenção do repertório no seu texto. Se você optar por começar a redação com repertório sociocultural, só não se esqueça de retomar ele ao longo do texto, fazendo essa manutenção e fechando o percurso argumentativo que você iniciou com ele. Aí não tem problema. Mas se você não quiser começar a sua redação com repertório, não tem problema. Tem várias redações por aí que ganharam nota mil e não tem repertório na introdução. Já curte e me segue para mais dicas como essa.